Música Fui um grande fazendeiro, tive grato em uma praça Me levou a lei na cansaça, foi uma boa manureira Gastei todo meu dinheiro, um hotel em diversão Seu cheio de casa sem pão, a minha mulher me grita Mas essa mulher bonita, foi a minha paixão Vem me derrante de lá, é de uma sanidade Com uma mulher em velho, uma garrafa privada Depois de rancar, a mulher me deu não Eu fiquei sem o testão, pra comprar outra menina Pra ser a segunda mulher bonita, foi a minha paixão Não ligo que alguém dose, se me vê embriagado Pra esquecer meu passado, pode brotar outra dose Vem me derrante de lá, é de uma garrafa privada Vem me derrante de lá, é de uma garrafa privada Gosta no balcão, como outra com limão Vem me derrante de lá, é de uma garrafa privada Vem me derrante de lá, é de uma garrafa privada Agora mais um com o Rádio do Mundo Música Música